Atenção, vou trazer esse caso aonde câmeras de segurança flagraram o momento em que um ônibus, um cobrador de ônibus, ele foi lá no ônibus, ele foi esfaqueado nas costas. Em frente há uma distribuidora de bebidas em Ceilândia, no Distrito Federal. Eita que imagem louca! É possível ver um homem de casaco preto e capuz atravessando a rua e se aproximando da vítima. De repente tira o facão da roupa e golpeia o cobrador próximo à nuca. Em seguida ele foge. A polícia civil foi acionada para apurar a motivação do crime. Até o momento o suspeito não foi preso e a arma usada no crime também não foi encontrada. Olha que loucura! Nesse momento a vítima foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia. Ele estava com perfurações nas costas, dispineia, hipertensão. Suspeita de danos também ao pulmão. Estava consciente e orientado. Mas a imagem é chocante. A imagem é impressionante. O cara está no mercadinho, comprando alguma coisa, quando de repente é golpeado. Olha que imagem forte! Olha que imagem forte! Nesse momento aí, meu Jesus Cristo. Ele botou para matar. O cara ficou sem entender absolutamente nada. Começou a sangrar. Entra em desespero todo mundo. Corre para tentar ajudar. E até agora não se sabe o motivo dessa agressão. De costa, sem saber o que estava acontecendo, o cara não teve nem a chance de se defender. Vamos ver mais uma vez. Olha isso aí, olha. Olha isso aí. Olha o momento que ele é golpeado. Ele está recebendo ali alguma coisa, coloca no bolso e o cara vem. Que motivo teria esse rapaz para cometer esse crime? Que loucura! Que loucura! Deixa eu falar aqui...